Comece por cortar as berinjelas em grossas fatias e passe-as por farinha. Aqueça azeite e alho numa frigideira e frite as fatias. Depois de fritas, disponha-as em papel absorvente para retirar o excesso de gordura e polvilhe com sal. Em seguida, cubra-as com o tomate picado, os orégãos e a mozarela. Leve ao forno a 160ºC durante 20 minutos e sirva quente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma